Como traduzir, no caso, trocar o idioma do AutoCAD, tanto para inglês quanto para português ou o idioma da sua preferência? Seja muito bem-vindo aqui no canal Guia Life Tech, eu sou o Rafael. Nesse vídeo aqui eu vou trazer de forma bem rápida e direta como você pode fazer para trocar o idioma do seu AutoCAD. Você pode trocar tanto para português, para inglês ou o idioma que você preferir. Primeiramente, com o software aberto, você pode vir aqui neste menu aqui à direita e vir aqui em Download, Offline Help. O site da AutoCAD vai ser aberto aí no seu computador. Aqui então você pode vir em Downloads. Aqui abaixo você pode selecionar a versão correspondente do seu AutoCAD. Para a tradução 2023 ainda não está disponível, então de exemplo aqui no vídeo eu vou usar a versão de 2022. Selecionando aqui em 2022, você deve averiguar se há esta opção aqui, AutoCAD, número da versão ou ano da versão, language packs. Se houver, você vai clicar sobre ela para ser direcionado para a próxima página. Na próxima página então você vai descer aqui um pouquinho e escolher o idioma da sua preferência. Como o meu AutoCAD já está em inglês, eu vou selecionar aqui o português apenas de exemplo. Vamos clicar aqui então para fazer o download do instalador do AutoCAD em português. Ele é um instalador bem pequeno, então você deve conseguir fazer ele rapidamente. Aqui então com o instalador baixado, você vai clicar sobre ele para iniciar a instalação. Vou minimizar essa tela. Vou minimizar a tela do AutoCAD. Aqui você deve conferir se está de fato instalando o programa de tradução. E clicar aqui em executar para prosseguir. No meu caso aqui vai dar erro, pois eu estou usando versões incompatíveis. Eu tenho a versão de 2023 e estou usando o tradutor de 2022. Então ele vai dar erro ao final, mas no seu caso ele vai prosseguir normalmente. Se aparecer essa janela, você pode clicar em sim. E aí ele viria as opções para você prosseguir com a instalação. Aqui no meu caso, como eu disse, as versões são incompatíveis, então ele não vai prosseguir. Agora então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Caso eu lhes trago mais recentemente o pacote de 2023, eu atualizo esse vídeo aqui. Ou deixo no primeiro comentário fixado o vídeo atualizado concluindo essa instalação. Mas a base seria basicamente a mesma. Então, fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.